Olá pessoal, eu sou a professora Tayhara Santos, uma mulher de pele clara. Eu estou vestindo agora um jaleco branco, estou usando um fone branco. Aqui atrás de mim está a obra da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos iniciar nossa aula de número 15 do sexto ano de ciência. Vamos lá, vou botar minha apresentação para vocês. Agora sim, vamos lá iniciar nossa aula. Como eu já falei, eu sou a professora Tayhara Santos de Tempo e vamos lá para a aula de número 15 do sexto ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui comigo de novo. Eu fico muito feliz de tê-los aqui. E vamos começar nossa aula relembrando o que foi que a gente viu na semana passada. Então, na semana passada a gente falou sobre a célula. A gente viu que a célula é uma unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos. E ela é constituída fundamentalmente por material genético, citoplasma e membrana plasmática. Além disso, a gente viu que as células estão presentes em praticamente todos os seres vivos. Só tem um ser vivo que não tem célula, que é o caso dos vírus. E a gente viu que tem, inclusive, essa discussão se os vírus são seres vivos mesmo ou não, justamente porque eles não possuem células. A gente viu também que essas células foram descobertas, né? Em 1665, pelo biólogo Robert Hooke, enquanto ele observava fragmentos de cortiça no microscópio. E cortiça é aquilo que parece uma madeira. A gente viu também que existem vários tipos de células. Tem as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas, elas são mais simples e elas não apresentam núcleo. O material genético, nesses casos, está disperso aqui no citoplasma, como a gente pode ver nessa imagem. Já as células que a gente chama de eucarióticas, elas também têm uma subdivisão. Tem as células eucarióticas animais e as células eucarióticas vegetais. E a característica marcante desse tipo de células é que elas apresentam um núcleo que vai proteger esse material genético. E aí a gente sabe que tem algumas variações. Tem algumas organelas, tantas estruturas aqui que estão presentes no citoplasma da célula, que só existem na célula vegetal. E tem outras organelas que só existem na célula animal. Por exemplo, o centríolo, a gente sabe que só existe na célula animal. Já o vacuo e o cloroplasto só existem nas células eucarióticas vegetais. Agora hoje, sobre o que a gente vai estudar? Quem é esperto já prestou atenção no primeiro slide, já viu o tema da gente. O nosso tema hoje é o sistema nervoso. Mas não é essa pró-nervosa que está aí no meu vídeo hoje, não. É um outro tipo de sistema nervoso que a gente vai ver. Então, antes da gente estudar o sistema nervoso de fato, vamos relembrar o que é um sistema. A gente viu algumas aulas atrás que os seres vivos estão organizados, de acordo com algumas características, algumas estruturas. E a gente sabe que o menor nível de organização que a gente viu é o de átomos. Esses átomos formam moléculas. As moléculas vão formar uma célula. As células vão formar um tecido. E, por sua vez, vai formar um órgão. E o conjunto de órgãos trabalhando juntos para uma mesma função é o que a gente chama de sistema. Que é o que a gente vai estudar hoje. E hoje a gente vai focar no sistema nervoso. E o que é esse sistema, então? A gente pode definir o sistema como um conjunto de órgãos que trabalham juntos para executar uma determinada função. Como a gente viu também nessa aula que a gente teve de nível de organização biológica, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Então, um conjunto de células vai formar o tecido. E esse conjunto de tecidos vai formar os órgãos. Vários órgãos trabalhando juntos vão formar um sistema. Que, no caso, aqui desse da imagem, é o sistema esquelético. Mas, hoje, a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é só mais um sistema dentre todos os outros que compõem o nosso corpo. Agora, vocês sabem qual é a função do sistema nervoso? Quem sabe aí? Quem souber, coloca aqui no chat. Vamos pensar. Qual é a função do sistema nervoso? Vamos lá. Vamos descobrir juntos, na verdade. Então, primeiro vamos definir o que é esse sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é formado por um conjunto de órgãos que possui a função de captar as mensagens e estímulos do ambiente e, em seguida, ele interpreta, arquiva e executa algumas ações. Na verdade, ele manda a informação para que os órgãos executem essas ações. Então, como eu já falei antes, o sistema nervoso, na verdade, ele funciona como se fosse uma central de comando. Ele que envia as informações para que os nossos órgãos realizem aquelas funções que ele quer. Então, o sistema nervoso manda a informação para o órgão e o órgão vai lá e executa aquela função. Tem uma célula muito especial do sistema nervoso, que é essa daqui. São os neurônios. Os neurônios são células que fazem parte do sistema nervoso. E a função desses neurônios é realizar a transmissão do impulso nervoso. E o que é esse impulso nervoso? É justamente a passagem da informação. O sistema nervoso, a função primordial dele é mandar essas mensagens para que os órgãos façam as ações que a gente precisa. E ele faz isso enviando essas mensagens pelos neurônios. Então, a gente tem vários neurônios, milhares, bilhões de neurônios espalhados pelo nosso corpo inteiro. E onde é que esses neurônios se apalíram? Muita gente pode pensar, ah, está tudo na cabeça. Porque quando a gente fala do sistema nervoso, a gente imagina que tudo que está relacionado ao sistema nervoso está aqui dentro do nosso cérebro. Mas não, o sistema nervoso está espalhado pelo nosso corpo inteiro. Então, a gente tem neurônio na cabeça, mas a gente também tem neurônio até chegar na ponta do pé. Então, esses neurônios se organizam em peixes e a informação vai passando de um neurônio a outro. E como é que esse neurônio está organizado? O neurônio pode apresentar várias formas, mas ele tem três estruturas básicas. Isso daqui é o que a gente chama de corpo celular, que é onde está o núcleo dessa célula, né? Já que é uma célula e está presente no nosso corpo. Então, é uma célula eucariótica que tem núcleo. E o núcleo celular está aqui, no corpo desse neurônio. Aqui a gente tem alguns prolongamentos do citoplasma, que a gente chama de dendrites. São esses daqui, né? Parece um galho de uma árvore. E tem esse prolongamento maior aqui, que é o axônio. Vocês devem estar se perguntando, e o que são essas coisinhas aí que estão representadas pela cor roxa? Na verdade, isso que está representado pela cor roxa é o que a gente chama de bainha de miaína. E qual é a função dessa bainha de miaína? Na verdade, quando a mensagem chega aqui, né? Quando esse impulso chega aqui, para ele passar de um neurônio para o outro, de um neurônio para a outra célula do corpo, de uma forma mais rápida, ao invés de ele ir aqui, ó, direto pelo axônio, ele vai saltando, ele faz esse impulso saltatório, que a gente chama. Por quê? Porque essa bainha de miaína funciona como isolante elétrico. Sabe a fita isolante que a gente usa em casa, né? Qual é a função da fita isolante? A gente passa a fita isolante justamente para a gente não levar o choque ali, né? Para não passar aquele impulso elétrico ali, para não passar a eletricidade. Da mesma forma, essa bainha de miaína funciona com a fita isolante que a gente usa em casa. Ela, quando essa mensagem, né? Essa mensagem é um impulso elétrico, chega aqui, ele encontra essa bainha de miaína, e a bainha de miaína não deixa essa mensagem passar. E o que é que esse impulso faz? Esse impulso, já que ele não pode ir direto por aqui, ele vai saltando entre essas regiões que a gente não encontra a bainha de miaína. Então, ele passa de um neurônio para o outro, de um neurônio para a outra célula, de forma mais rápida, saltando por aqui. Agora, tem um outro termo que vocês aí do outro lado precisam saber, que é o que a gente chama de sinapse. O que é essa tal dessa sinapse? Na verdade, a sinapse é a zona de encontro entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e outra célula do nosso corpo. Você lembra que a gente falou? A função do sistema nervoso é mandar uma mensagem para que um órgão realize a função que ele quer que a gente faça. Então, essa informação, esse impulso nervoso, vai passando num peixe de neurônios, até chegar naquele órgão que vai executar aquela ação. E como é que ele faz isso? Na região de encontro, a gente vê um neurônio e outro, é o que a gente chama de sinapse. Então, a gente tem aqui, é como se a gente tivesse pego esse órgão, que está vendo aqui, tem um neurônio, aqui é um outro neurônio. Tem essa forma aqui diferente, mas também é um neurônio. Então, nessa região de encontro aqui, é como se a gente tivesse pego e dado um zoom ampliado, para a gente conseguir ver detalhadamente. Então, a gente tem esse primeiro neurônio, que a gente chama de neurônio transmissor, e aqui a gente tem o segundo neurônio, que é o receptor, que é quem vai receber essa mensagem. Se a gente pudesse ampliar essa imagem, a gente já vê isso daqui. No neurônio transmissor, ele está enviando essas bolinhas aqui, que são os neurotransmissores, para aquele neurônio receptor. E são esses neurotransmissores que estão carregando a mensagem. Então, aqui, no neurônio transmissor, tem essas aberturas, para que os neurotransmissores passem com a mensagem. E aqui, no neurônio receptor, a gente tem receptores, que vão receber essa mensagem, vão reconhecer aquele neurotransmissor, e vão conseguir receber essa mensagem, interpretar e saber o que é que o cérebro está mandando aquele órgão executar. Tá bom? E agora, vamos falar sobre os neurotransmissores. Então, a gente pode definir como neurotransmissor, o mensageiro químico, que vai transportar, estimular e equilibrar os sinais entre os neurônios, ou entre essas células nervosas e outras células do corpo. Então, esses neurotransmissores estão carregando essa mensagem, e é importante que a gente pense que tudo isso que está acontecendo no nosso corpo, são reações químicas. E esses neurotransmissores estão carregando essa mensagem, que é justamente uma mensagem química, que vai fazer com que o nosso corpo execute algumas ações. Aqui, eu trouxe para vocês alguns exemplos de neurotransmissores, que vocês já devem ter escutado falar sobre eles. Existem vários, não só são esses que estão aqui não, peguei aqui os que são mais conhecidos, mas existem vários neurotransmissores. Por exemplo, a gente tem adrenalina. O que é adrenalina? A adrenalina é um neurotransmissor que é responsável por regular as nossas ações relacionadas à fuga ou luta. Por exemplo, quando a gente está com medo, vamos lá, vamos pensar, a gente está passando num lugar escuro, e de repente a gente vê um barulho, e o que é que a gente faz? Instintivamente, a gente vai correr, né? Não vai ficar ali. Então, quem faz com que a gente execute essa ação é porque o nosso cérebro está liberando, esse neurônio liberando esse neurotransmissor, que é a adrenalina, e está mandando essa mensagem. Ó, você tem que discutir, você tem que correr daí. Então, quem faz isso é a adrenalina. Aqui tem um outro neurotransmissor, que é a noradrenalina, o nome parecido com o anterior, né? Então, qual é a função dessa noradrenalina no nosso corpo? A função dela é agir na concentração e alerta. A gente fica ali concentrado, quando a gente fica concentrado em alguma atividade específica, ou então em alerta ali, numa situação que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, é porque a gente está recebendo ali na nossa corrente de linha muita noradrenalina. A gente tem aí os neurônios liberando esse neurotransmissor. Tem um outro neurotransmissor que é chamado de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Por exemplo, quando a gente come um chocolate, pra quem gosta, né? Quando a gente come chocolate, a gente sente aquela sensação de relaxamento, além de bem-estar. Quem é que faz isso? É a dopamina que está sendo liberada naquele momento do nosso corpo. Então, a gente tem aquela sensação de prazer ali naquele momento. Tem um outro neurotransmissor que é chamado de ocitocina. Ele é muito conhecido como neurotransmissor do amor. Mas, na verdade, ele tem a ver com a conexão. E o que seria isso? Por exemplo, quando a gente está ali com alguém que a gente gosta muito, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos primos, nossos amigos, isso daí, a gente sente um... E a gente tem aquela sensação boa quando está com aquela pessoa. Quem é responsável por fazer isso? É esse neurotransmissor que a gente chama de ocitocina. Ele entra no nosso corpo, né? Ele é liberado no nosso corpo. Então, a gente tem essa sensação boa quando a gente está com aquelas pessoas. Uma coisa interessante é que, no momento da amamentação, por exemplo, quando a mãe está alimentando-se o bebê, né? Amamentando-se o bebê, aquela situação ali de conexão entre a mãe e o bebê faz com que ela libere ocitocina ali naquele momento. Que vai também pro leite materno e faz com que a criança crie esse vínculo com a mãe. Tá? Um outro neurotransmissor a gente chama de GABA. O GABA, ele é responsável pela calma. Quando a gente está se sentindo muito relaxado, calminho ali, tranquilo, é porque a gente está liberando muito GABA ali naquele momento. Tem também a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pelo aprendizado. Então, ele é muito importante, principalmente nesse momento que vocês estão aí agora assistindo a aula, né? Então, vocês devem estar liberando muita acetilcolina pra ficarem aí e aprenderem esse conteúdo que a gente está vendo. Tem o glutamato, que também está relacionado com o aprendizado, mas especificamente com a memória e o processo de aprendizagem. Tem as endorfinas, que são os neurotransmissores que estão relacionados com a dor e com a euforia, aquela coisa da agitação. E tem a serotonina, que é o neurotransmissor responsável pelo humor e pela sensação de bem-estar. Então, aí está um resumo desses principais neurotransmissores, ou dos neurotransmissores mais conhecidos. Agora, vamos saber mais sobre isso? Eu trouxe um videozinho aqui pra vocês, pra vocês entenderem como é que funciona essa relação de sinapse química, né? Como é que funciona essa reação, na verdade, de sinapse química. Prestem atenção aí. Vamos lá. Nosso cérebro está constantemente processando informações, o que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. O potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contém os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais riônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas Um único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos. E o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. Viram como é um processo bem complexo aí? Envolve muita química nessa história, muitas reações químicas que acontecem aí. Então, às vezes a gente está fazendo ali ações no nosso dia a dia, a gente nem imagina que isso tudo está acontecendo dentro do nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui agora falando com vocês a simples data de abrir a boca, estar aqui falando, estar aí meus neurônios trabalhando o tempo inteiro. Eu estou aqui mexendo a mão, que vocês já devem ter percebido o que eu falo, mexendo o tempo inteiro. Então, tudo isso está sendo coordenado pelo nosso cérebro e acontece muito rápido. O próprio ato de respirar, a gente faz e não percebe. Quem está coordenando isso são os nossos neurônios que estão aí trabalhando. Agora, vamos lá. Agora sim, a gente chegou no sistema nervoso de fato. Antes a gente viu todas as estruturas, antes a gente viu os neurônios, a gente viu o que é sinapse, a gente viu o que são os neurotransmissores. Agora, vamos falar aí do sistema nervoso como um todo. Então, o sistema nervoso, ele está dividido em algumas partezinhas. Primeiro, a gente tem uma divisão grande entre sistema nervoso central e depois sistema nervoso periférico. Então, para a gente não ficar repetindo o tempo todo enquanto escreve ou enquanto fala, sistema nervoso central, ele é conhecido como SNC SNC e o sistema nervoso periférico é conhecido como SNC. Vamos lá primeiro estudar o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo mais a medula espinhal. Aqui eu estou mostrando para vocês, nesse esqueminha aqui, quais são as subdivisões desse sistema. Então, o sistema nervoso central, que a gente conhece como SNC, ele está dividido em encéfalo e julicinhal. Esse encéfalo é subdividido em três, em cérebro, cerebelo e tronco encéfalo. O cérebro é formado pelo telencefalo e diencefalo. O tronco encéfalo é formado pelo mesencefalo, ponte e o burro. Eu sei que vocês devem estar pensando aí, nossa, muita coisa, são muitos nomes. Mas, vamos lá. Aos pouquinhos vocês vão entendendo tudo. Vamos lá ver de fato como é que isso funciona. Então, como a gente já viu, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, mais a medula espinhal. Aqui tem essa ilustração que eu trouxe para vocês, para vocês entenderem como é que funciona essa divisão. Então, aqui a gente tem o cérebro, que é subdividido em telencefalo, que é essa poção maior, que aqui está em vermelho. Só que, claro, gente, essas cores são só para ilustrar, não é desse jeito na realidade. Então, essa parte vermelha que tem aqui é o telencefalo. Essa parte verde clarinha é o diencefalo. A gente tem em amarelo a região que a gente chama de mesencefalo, que já faz parte do tronco encéfálico. A gente tem em laranja a ponte, que é essa região aqui. Como o nome já está dizendo, ela é chamada de ponte, porque é justamente a região que vai conectar essa porção superior aqui com a medula espinhal. E a gente tem em verde mais escuro o pulpo, que é quem vai se ligar diretamente com a medula espinhal. E aqui em lilás, meio roxinho, aí a gente tem o cerebelo, que é essa porção posterior daqui da nossa cabeça, que está conectada aí com o cérebro. Muito importante, gente. O sistema nervoso central, ele é protegido por partes ósseas. Por exemplo, o encéfalo é resguardado pelo crânio e a medula espinhal, ela é protegida pela coluna vertebral. Agora vamos falar de umas estruturas que também são muito importantes, que são as meninges. Vocês já devem ter escutado falar sobre isso, por causa da doença que está relacionada a ela. Mas mais na frente, a gente vai falar sobre isso também. Então, essas meninges, o que são? São, na verdade, três membranas de tecido conjuntivo que vão revestir essa parte do encéfalo e também da medula espinhal. Elas têm como objetivo proteger tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, porque são duas estruturas que são muito importantes para o nosso corpo. E essas três camadas, que são as três meninges, a gente chama elas de duramater, aracnoide e piamater. Então, essa meninges que a gente chama de aracnoide e a piamater são separadas por um líquido que a gente chama de cépalo-raquidiano, ou então de líquido. Ele confere proteção mecânica e amortecimento de choques aos órgãos do sistema nervoso central. E ainda oferece nutrientes ao cérebro. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você cai e bate a cabeça, o que faz com que o seu encéfalo, que é essa parte aqui que a gente costuma chamar de cérebro, mas na verdade tem várias outras subdivisões aqui dentro, o que faz com que o seu cérebro não tome um impacto ainda maior se você cai, por exemplo, é justamente esse líquor que está ali amortecendo. Então, ele é muito importante também. Aqui, eu trouxe essa outra ilustração para vocês verem onde é que está essas três membranas, essas três meninges. Então, as três meninges estão aqui. É como se a gente tivesse pego essa partezinha aqui anterior, do crânio, e tivesse dado um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, a gente tem a duramater, que é essa primeira camadinha aqui, e a gente tem a aracnoide aqui e tem a pia mater, que está mais em contato com o encéfalo. E, como eu falei, tem uma doença que é super conhecida, que é a meningite, né? E o que é que a meningite tem a ver com essas meninges? Na verdade, a meningite é uma inflamação dessas três membranas aqui. Então, a inflamação das três membranas que protegem tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, a gente chama de meningite. E ela pode ser causada por vírus ou por bactérias. Agora, vamos para a hora que vocês aí do outro lado mais gostam, que é a hora da gente testar o que aprendeu até aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso hoje? Vamos para um joguinho que eu preparei para vocês. E para vocês acertarem esse joguinho, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Eu vou abrir só para dar um spoilerzinho para vocês verem como vai ser esse jogo. Ele vai pedir para vocês inserirem o nome aí. Colocar o meu. Vocês vão clicar. O que é que vai aparecer? Aqui tem algumas informações. Né? Desse lado tem algumas informações. E aqui tem alguns nomes e estruturas que fazem parte aí do sistema nervoso, como a gente já viu. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar esses nomes que estão aqui com as informações que estão do outro lado. Por exemplo, se eu acho que a região do neurônio onde se localiza o seu núcleo é a serotonina, eu puxo ela para cá. Se eu acho que o neurotransmissor que controla as reações de luta ou fuga é o corpo celular, eu puxo para cá. E assim vocês vão fazer com todos. E no final é só clicar aqui que as respostas vão ser enviadas para mim e vocês vão conferir se vocês acertaram ou se vocês erraram. Tá bom? Agora a gente vai fazer uma pausa. Vamos descansar um pouquinho e daqui a pouco eu estou esperando vocês de novo. Então pessoal, descansem um pouquinho aí que daqui a pouco a gente está de volta. Tchau, tchau. 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 Tchau.